Boa tarde galera, cheguei com mais um vídeo, agora está chegando no canal e não me conhece Meu nome é Jano Dantas, hoje eu vim entregar os animais aqui na garagem do meu amigo Ademir Resolvi tirar algumas juvas para você, entendeu? Então você também que passa em bom Jesus, precisou de suplementos, rações em geral, medicamentos Suplementos como o núcleo, rações, agora está vindo também até cimento para a horta Como cimento de tomate, oface, coentro, entendeu? Precura o meu amigo Genil, saindo rações de cia, localizada na rua Milifeiro, número 360, Bom Jesus RN No centro, na rua da bicha ali, do lado da panificadora BR Você já passa lá e toma um cafezinho na panificadora BR e compra lá com ele, entendeu? Aqui as porcas de Ademir, se está mojada, ela fica aqui na hora da gestação e só lá para a garola, só para parir, entendeu? Top de linha Vou tirar algumas juvas de vocês aqui hoje Olha a cor desses animais Top de linha de verdade Pessoal, é o seguinte O pessoal fica às vezes perguntando aí no vídeo Janu, eu quero comprar dois porquinhos aí e um porquinho aí em Ademir Mas eu não quero irmão não, que é para reproduzir Então a gente tem três reprodutores aqui Três, tem esse aqui que é o mais velho Que foi um dos primeiros a chegar E tem mais dois E agora está vindo uma remessa aí de fora De mais vinte fêmeas Vinte fêmeas E um macho, tá bom? Outra dúvida frequente Janu, entrega aqui no Pernambuco Janu, entrega aqui no Maranhão Janu, entrega aqui em Fortaleza, não A gente não faz entrega A gente fica localizado em Santa Cruz, Rio Grande do Norte Pessoal que compra tem que vir buscar Infelizmente, até o momento a gente não faz entrega Isso é um projeto muito futuro Outra coisa que o pessoal reclama bastante Janu, falei com você semana passada Mas o agendamento não estava aberto ainda Não consegui comprar animais Pessoal, o agendamento é o seguinte Infelizmente a gente não pode esperar por ninguém O agendamento abriu Quem falou, foi pagando, vai ficando com os animais, entendeu? Porque a gente trabalha com o agendamento Pessoal que quer a palavra dos animais Tem que pagar 30% do valor Tem 30% do valor, tá bom? Ó pessoal, isso aqui é o que a gente chama de vazio sanitário A gente tira os animais Faz uma limpeza geral Passa produtos E depois pinta toda a parede de cal Tudo direitinho Para depois colocar outra remessa de animal aqui dentro A gente chama isso aqui de vazio sanitário Muito importante Para se tiver alguma bactéria Retirar a bactéria Ah, tem gente que não sabe também para que É isso, essa corrente aqui Serve para o animal ficar mordendo E para tirar um pouco do estresse Também serve para isso também Olha que coisa linda Coisa linda dessas porcas aqui Muito top essas porcas aqui Essas porcas aqui Nessa cor Tem outra dúvida que o pessoal tem Janu, manda a foto dos animais Para mim escolher o que eu vou pegar Não Tem uma remessa, por exemplo De dia 6 de janeiro saindo Dia 29 de janeiro saindo Aqui já foi tudo vendido Os animais de dezembro e janeiro Beleza Esses animais que vão sair O pessoal vai chegando e vai tirando Entendeu? Mas não tem como escolher na hora de comprar não Mas o padrão é o mesmo O que vai mudar é só a cor Tá bom? Outra dúvida frequente do pessoal Janu, tem animais com 30 quilos Com 25 quilos Como está essas porcas aqui Maior? Não tem No momento a gente não tem O pessoal que comprou aí O menino de Toritama comprou Foi a exceção Que o Edmil Sabriu E eu comprei 3 Foi a exceção Que o Edmil Sabriu também Aqueles animais aqui São para ele Ser futuras matrizes dele aqui Entendeu? Tem porcas aqui Que a mãe dela já foi abatida E tal E vai ser para Substituir a mãe Tá bom? Então a partir de março Março Ele vai Deixar os animais Desselecionados Para deixar para a matriz E vender Aí a gente já vai ver O valor Tudo direitinho para vender Tá bom? Então os animais aqui Embarcados já Os 16 para engorda E vai para Sopor.tg O galego Quer levar mais Mas não tem mais O galego Quer até levar mais Do animal E levar as porcas Do pessoal do dia 6 Deixei não Quer levar Então pessoal O galego aqui Foi como galego Você pagou 30% Do valor antes Para vir buscar os animais Entendeu? Então o pessoal Tem que entender isso A gente trabalha também Com essa questão De pagar 30% antes Porque tem gente Que manda Segura 20 animais aí Aí quando chega No dia de buscar Não vem buscar Atrapalha o trabalho Todo dentro da gente Pessoal Esse reprodutor aqui Está disponível Para venda Olha a cor dele Olha a genética Desse animal Se alguém tiver interesse Entre em contato Com a gente Que a gente desenrola Entendeu? Olha a cor desse animal Entendeu? Está disponível Para venda Dessa aqui Como eu falei Tem outros reprodutores Tem esse reprodutor aqui Tem esse outro reprodutor aqui Então não tem perigo De você levar animais Por exemplo Tudo irmão Entendeu? Tem vários reprodutores Tem três reprodutores Está chegando mais aí Entendeu? Se a matriz Está morjada aqui Vai subir depois para lá Tá bom? Então esse foi o vídeo Que eu estou trazendo Tirando algumas dúvidas aí Como eu falei Precisando de medicamento Para os seus animais Rações Suplementos Falei com o meu amigo Genilso Do ração em si Que ele desenrola Então precisamos também Fazer o projeto Para criar suínos Para criar aves Não sabe como fazer Tamanho, largura Comprimento Fala comigo Que a gente desenrola Entendeu? Esse é o vídeo Que eu estou trazendo hoje Espero que vocês gostem Forte abraço Fique todos com Deus